Salve rapaziada do mundo, Mobile Legends, Mutulzink trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui, nós vai tá trocando ideia aí, tá? Tô quase finalizando a CC do Romário Matos, quase pegando o mítico, certo? E, mano, eu vou, tô no intervalo aqui pro café. Olha a lanjinha aí, rapaziada, descascada, ó, só, só o ouro. E, mano, hoje eu queria falar sobre proteção de estrela. Caiu um maluco hoje na minha ranqueada que eu olhei o histórico dele, tá, galera? E eu vou tá rolando, eu vou tá passando aí na tela pra vocês verem. E aí nós continuamos conversando, beleza? Olha o seguinte, vocês podem ver o histórico dele aí, vocês podem ver que ele não tá perdendo estrela, tá ligado? Ele tá perdendo muito pouco estrela. E é o seguinte, galera. Cara, eu não sei até ao monto onde ela quer chegar. Com certeza ela tá fazendo isso porque ela precisa de dinheiro. Isso aí é... Não tenha dúvida. Aí, ó. Você tem vontade de comer doce? Não coma porcaria, não coma bolacha, não coma nada, ó. Cada banana dessa tem umas 9 gramas de açúcar, tá, rapaziada? Se liga. Isso aqui é natural, então eu não como porcaria, eu como banana. E... É o seguinte. Cara, o cara aí como vocês viram na imagem, ele... Simplesmente nada, tá ligado? O cara não perdeu absolutamente nada de estrela. E... Até onde vai isso? Até onde a ganância do ML vai. Até aonde a ganância do Mobile Legends chega. Certo? Outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês sobre o ZeloJob, tá, galera? O ZeloJob agora vai ser 25 reais, tá? Não vai ser mais 15. 15 é porque tava no final da season. Agora que tá mais difícil de subir, tá? Tá muito mais difícil de subir, então eu tô cobrando 25 reais. Ainda tá barato, tá? Se você for colocar na ponta da caneta aí, tá barato. Tá? Meu número tá em todas as descrições das lives, beleza? Só chamar lá. Eu... Tenho dois pra fazer. Do Ask Jack e da Pupi. Tô conversando com a Pupi, que a Pupi já pediu antes do... Antes do Ask Jack, tá? Então vamos ver aí se ela não respondeu. Eu já vou começar do Ask Jack. Beleza, rapaziada? Então... Age a paciência. Outra coisa que eu vi também hoje um cara com... No nick dele, YouTube, cara. O cara simplesmente ele pegou a Hanabi, ele foi na Line Ouro, tá? Eu não entendi nada. E aí na hora que eu fiz o head, que eu fui rotacionar por baixo, que você faz o head, você vai fazer o bichinho do lado do head, que tá aqui. O cara farmando a minha selva, cara. Cara, eu fiquei extremamente bolado. Eu perdi a... Tipo, a insanidade mental minha ficou negativa. Eu fiquei super irritado. Tá ligado? Eu fiquei super irritado. E aí eu joguei uma, consegui ganhar, finalizei a live agora pra tomar meu café. Esqueci de espremer o limão ali também, que eu tomava com limão. E eu tava analisando, sabe? E outra coisa também que eu falo pra vocês aqui, galera, que não adianta você montar relacionamentos em trio, tá? Tem muita gente falando, muito youtuber aí falando, ah, mas você tem que fazer trio pra subir. Ah, mas você tem que fazer trio pra subir. Ah, mas você tem que fazer trio pra subir. Galera, não adianta você fazer um trio balela. Eu já expliquei pra vocês, tá ligado? Eu já expliquei. E eu vou explicar de uma forma melhor agora pra vocês. O que que acontece? Existe uma pirâmide no ML, tá? Vamos supor que aqui tá uma pirâmide. E aqui em cima tem 50 melhores players do Brasil, tá? E eles jogam trio entre eles. Então o que que eles fazem? Eles são mono. Cada um é mono uma coisa. Um é mono tanque, um é mono mago, um é mono atirador, um é mono rotação, um é mono selva e assim vai. O que que eles fazem? Eles sempre fazem trio e eles revezam player entre eles. E eles são os melhores, porque eles levam o jogo a sério. Então na pirâmide sempre vai ter a pessoa que joga a sério e sempre vai ter aquela pessoa que joga por jogar, beleza? O que que eu acho? O que que eu acho na minha opinião? Vou dar a minha opinião sincera aqui, tá? Se você quer subir de elo, você tem que jogar solo, tá? Porque não adianta você montar um trio fraco, tá ligado? Não adianta você montar um trio pra pegar alfimeta, não adianta você montar um trio pra não saber a rotação, não adianta você montar um trio não utilizando meta. Você tem que fazer um trio conhecendo o total do jogo, total, mano, tá? Até a atualização. Toda vez que atualiza, você tem que saber qual era que foi nerfado, qual era que foi bufado. Então você tem que ter o conhecimento completo do jogo. Não adianta você fazer um trio por fazer, entendeu? Porque você sempre vai cair contra um trio muito mais forte do que o seu, porque sempre eles vão pegar Tammus, tá ligado? Porque sempre eles vão pegar Teriusla. Teriusla é meta ban, tá? Já pode começar a ban. Se você quer ganhar ranqueada, já começa a banir Teriusla. Teriusla já entrou pro meta ban. Esse ajuste que deram pra Teriusla aí ficou muito roubado, porque ela dá skill andando normal. Ela não para mais. Antigamente ela parava e dava skill e parava e dava skill. Agora não. Ela anda dando skill como se fosse normal, tá ligado? Então o herói ficou broken, roubado. Então já pode começar a banir Teriusla. Então no trio inimigos sempre vai ter, mano. Sempre vai ter Tammus na selva. Tammus tá broken também. Sempre vai ter Hilda. Hilda tá broken também, tá ligado? E sempre vai ter Teriusla. Entendeu? Então, mano, não adianta você montar um trio pra você chegar com o herói of meta e achar que você vai ganhar dos caras que tá lá em cima na pirâmide. Que você vai levar surra. Coça. Tá? Toda vez que cai trio no meu time, eu perco. Toda vez que cai trio no meu time, eu perco. E eu já sei que é stand derrota. Tá ligado, galera? Então não adianta. Não adianta. Entendeu? Não adianta. Joga solo. Tá tranquilo. Tá de boa. O jogo tá gostoso. Tá ligado? Tá no começo da season. Tem pouca pessoa trollando. Tem uns player aí que é noob, que é troll, que joga de qualquer jeito. Mas deixa eles lá que se lasque. Faz a sua parte se quiser subir. Certo? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal. Ativa a notificação pra não tá perdendo mais vídeo. Tá? Quer ganhar, mano? Foca. ADC também ganha jogo. Não é só selva não, tá, galera? Foca mais aí, ó. Clint na ouro, tá? Carry na ouro. Broad na ouro. Esses são os ADC que tá aí, mano. Tá ligado? São ADC broken, forte. Que eu vejo que eu vejo que muita gente não utiliza. Tá ligado? Então procure, velho. Procure se adaptar ao meta. Procure saber qual ADC que é forte. Poupou. Tá ligado? Não é só selva, mano. Tenta adaptar melhor, tá? Faixa vidline. Faixa sempre foi broken, tá ligado? E entre o Xavier. O Xavier vê aí pra mostrar também que tá forte, tá meta. Tá ligado? Side line. Não precisa nem falar da line de soldado aí. Vitamos, Terilsa, Rilda. Tá, rapaziada? Então procura fazer o seu melhor, mano. Que você ganha a partida. Beleza? Basta você querer. Entendeu, rapaziada? Tamo junto. Live até daqui a pouco. Tomar um cafezinho aqui, ó. Já já minha água com limão. E é isso aí, rapaziada. É nóis. Marcha. Marcha felas.